Na tentativa de reverter a diminuição na frequência escolar e fazer com que 400 mil crianças voltem à educação, o Unicef deu início à campanha Volta ao Aprendizado, em parceria com o governo. Centenas de alunos participantes marcharam pelas ruas da cidade de Iambio, a capital do estado. Jonathan Viette, representante do Unicef no Sudão do Sul, disse que a agência está empenhada em promover educação, independentemente de a criança viver em área de conflito. De todas as intervenções do Unicef no Sudão do Sul, a educação é que apresenta maior desfalque no financiamento, com apenas 21% dos fundos para 2015 recebidos até agora. O governo japonês contribuiu com 9,5 milhões de dólares para financiar programas do Unicef, incluindo a educação, em todos os estados do Sudão do Sul. Durante a cerimônia da campanha, o embaixador japonês no país, Kiema Sanhiko, afirmou que a educação pode ajudar a construir futuros estados. Lançada em fevereiro, a iniciativa Volta ao Aprendizado foi orçada em 42 milhões de dólares e tem como meta alcançar crianças que nunca tiveram acesso ou foram obrigadas a abandonar a escola por causa da violência. Cerca de 200 mil crianças em estados afetados pelo conflito foram beneficiadas e outros 200 mil receberam auxílio. Até o momento, foi dado acesso à oportunidade de aprendizado a mais de 80 mil crianças e a campanha caminha para atingir seus objetivos até o final do ano. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.